Música Dizem que na terceira o carnaval é considerado um palco e a ilha uma festa. Este ano está prevista a participação de cerca de 60 danças e balinhos, alguns dos quais vindos do Canadá e dos Estados Unidos da América. Os grupos vão subir ao palco de mais de 30 salões durante 4 dias. Uma maratona que junta milhares de pessoas entre quem atua e quem assiste. Música Cumprimentos ao povo deste lugar que vos mandam à casa do pessoal. Em mais de um ano convosco a festejar, a celebrar este nosso carnaval. Sinto sempre que parte de mim ficou, não focou, paguei a família inteira. E o coro, a saudade gritou, este abraço à minha linda terceira. Minha terceira, sua linda, sua linda, sua linda. Este ano são esperadas cerca de 60 danças e balinhos no carnaval da terceira, entre grupos da ilha e da diáspora açoriana, nomeadamente do Canadá e dos Estados Unidos da América, com temas cómicos e outros mais sérios, se pensarmos nas danças de espada. Deus, saúde e paz para a gente, porque sem isso, amigos meus, nada somos, infelizmente. Um convite quero fazer, a ti, minha gente querida, vamos de mão dada escrever, No livro da nossa vida, e quando a gente terminar, deixamos um pouco de nós. Como também vamos levar, um pouco de todos vós. Ao nascer todos trazemos, um livro em branco e profundo, Onde em cada dia escrevemos, o que fazemos no mundo, Por isso dá-me a tua mão, vamos escrever, por favor, Com a tinta do coração, palavras de paz e amor. O Carnaval da Terceira é considerado a maior manifestação de teatro popular do país, e provavelmente do mundo. A sua música, dança e os seus textos em rima, que por norma incluem crítica social, fazem deste lugar no meio do Atlântico, um grande palco e uma enorme festa. Então aquela RTP malagueta, aqui para ali para lá, vejo que aqui não faz falta nenhuma, aqui não é 100% malaguete, a mão disparada, a Vitec, a Vitec, numa semana, filma mais que eles no ano inteiro. O número superior a mil músicos e atores amadores atuam de forma gratuita em mais de 30 salões espalhados por toda a ilha, prolongando as atuações pela madrugada fora durante quatro dias seguidos. Para quem não pode assistir, ao vivo as danças e bailinhos de carnaval, seja por que razão for, a Vitec irá transmitir em direto nos seus canais, a partir do Teatro Angrense, no Conselho de Angra do Eruísmo, no dia 25 de fevereiro, com início marcado para as 20 horas, Hora dos Açores, e nos dias 26, 27 e 28 do mesmo mês, com arranque às 17 horas. A CIDADE NO BRASIL 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 VIVA ANGRA! VIVA ANGRA! VIVA ANGRA! Muito obrigado! Antes das despedidas, recordamos que a Vitec vai transmitir em direto o Carnaval da Ilha Terceira, a partir do Teatro Angrense, de 25 a 28 de fevereiro, para quem não pode estar presente nos salões e ver ao vivo esta grande manifestação do Teatro Popular do Mundo. Agora sim, voltaremos amanhã com mais um programa. Fique bem!